Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Jefferson do canal do Jefinho E hoje é mais um vídeo de utilidade pública, mais um vídeo muito importante aí pra vocês, tá ok? Então antes de mais nada galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem Porque esse assunto é muito importante, beleza? Então também quem não me segue no Instagram, pode me seguir aí no Instagram, tá aqui embaixo, tá? Pode fazer perguntas por escrito que eu responderei por áudio, beleza? Que fica muito mais fácil pra mim Então pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte O governo ontem à noite acabou de liberar a data de saque do auxílio emergencial de 600 ou 1.200 reais Porque até o momento estava só apenas o dinheiro virtual que você poderia usar para pagar alguma conta, água, luz Ou fazer alguma transferência pra outro banco, tá? Mas não poderia sacar lá de imediato na caixa, porque esse dinheiro encontrava-se virtual, beleza? E agora vai pra vocês explicando bem detalhadamente o que aconteceu Então pessoal, quem tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários Que eu acredito que não vai ficar dúvida Mas quem tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu tô colocando aqui no YouTube, tá? E compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem Que isso aí é muito importante, beleza? Então segue aí no vídeo, valeu! Sim galera, como eu havia mencionado aí logo no início do vídeo Acabou de sair a data, ou seja, o calendário para sacar o dinheiro em espécie, tá bom? Em espécie Como eu havia mencionado anteriormente pessoal, aquelas pessoas que receberam dinheiro por conta digital Ou então na Caixa Econômica ou Banco do Brasil, a princípio não poderiam sacar esse valor em espécie, tá? Mas o governo acabou de anunciar esse calendário Veja só, o governo acaba de anunciar que começa em 27 de abril A liberação para saque do auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 O calendário para o saque em dinheiro vai até 5 de maio A depender da data de nascimento do beneficiário Tranquilo? O auxílio já começou a ser depositado E segundo o governo 2,5 milhões de famílias já tinham recebido a primeira das 3 parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 Até a tarde da segunda-feira Vale lembrar pessoal, que aqui está falando em famílias Mas em torno de pessoas, em torno de ali quase 15 milhões de pessoas já receberam Eu sei que caso, vai existir pessoas que ainda não recebeu esse valor Mas tenha calma, que o governo tem até aquela data do vídeo anterior que eu passei Que se eu não me engano até o dia 17 Para realizar o pagamento de algumas pessoas Ou então o depósito do valor, certo? Então eu sei que é difícil, mas infelizmente nós temos que esperar Olha, até o dia 27, no entanto Esse recurso só pode ser usado em formato digital As opções incluem pagamento de faturas em débito automático Ou usado código de barras e a transferência para contas para outros bancos Então pessoal, aquelas pessoas que têm conta digital E já desejam a lei sacar de imediato valor Faz a transferência do valor para outro banco e realiza o site, tá ok? Ou então se não quiser você pode pagar alguma fatura, alguma coisa do tipo Usando o cartão de débito automático Ou então se você não for conta digital, código de barras Por meio do seu aplicativo você consegue fazer isso Segundo a caixa, esse prazo é uma medida de prevenção contra a pandemia do vírus O objetivo é de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas Expondo empregados, parceiros e clientes ao risco do contágio Ou seja, a risco de contágio Então isso é muito importante pessoal Eu sei que é difícil, eu sei que a gente quer o dinheiro ali A todo momento, é ruim esperar, é muito ruim Mas é melhor esperar do que pegar o vírus Então vamos lá A estimativa do governo federal é de que 54 milhões de brasileiros Serão beneficiados com auxílio O custo da medida é calculado em 98 bilhões Ou seja, aproximadamente 15 milhões de pessoas já receberam esse valor aí Então é mais de 54 milhões Então já dá a entender que realmente é muita gente que falta receber esse dinheiro E o governo acredita que está fazendo das triples corações aí Da triplo coração para pagar esse pessoal Olha aqui a data pessoal Prestem atenção nesta foto agora Confira o calendário de saques Então dia 27 de abril Pessoas que nasceram em janeiro e em fevereiro poderão fazer o saque Dia 28 de abril Nascidos em março e abril Dia 29 de abril Nascidos em maio e junho Dia 30 de abril Nascidos em julho e agosto Dia 4 de maio Nascidos em setembro e em outubro Dia 5 de maio Nascidos em novembro e em dezembro Ah Jefferson Eu nasci no dia 4 Ali entre o mês de setembro e outubro E vou lá no dia 27 receber Vai de graça Viu? Vai perder a sua ida até lá Porque o dinheiro não vai estar lá disponível para você realizar o saque Tá ok? Só vai estar disponível para você fazer aquelas outras opções Transferei para outra conta Aí sim você pode sacar Pagar alguma fatura Pagar alguma conta Entendeu? Nesse aspecto Beleza? Foi bem entendido aí Tudo tranquilo né? Pessoal já vou pedindo aí a vocês Que se inscrevam no canal E ativem o sininho Para receber todas as notificações Porque todos os assuntos que eu venho passar aqui É 100% seguros Só venho passar após a publicação da ata De declaração dos ministros Para ficar uma coisa bem firmada E que não haja dúvida de maneira nenhuma Vamos lá A caixa está abrindo contas digitais gratuitas Para os beneficiários Pelo auxílio E quem não tem conta bancária atualmente Foi aquilo que nós mencionamos Quem tem conta em outro banco Pode receber o auxílio Por meio dessa conta E não precisa fazer uma conta digital Ou seja Só vai fazer essa conta digital Pela caixa Aquela pessoa que não tem conta Em nenhum banco Tá ok? Olha Prestem atenção agora Aquelas mães Que me perguntaram Aquelas avós Os pais também me perguntaram Jefferson O meu filho não tem CPF Nasceu aí há dois meses atrás Há um mês atrás Tem nove anos e não tem CPF O que é que eu vou fazer? O governo tinha aconselhado A essa mãe Ou então a esse responsável Se dirigir a uma casa lotérica Ou a caixa econômica Emitir uma guia Que é a GRU No valor de sete reais E realizar o pagamento dela E automaticamente iria Adquirir o CPF Para essa pessoa Que não tinha CPF Só que a Receita Federal Juntamente com o governo Viu que isso ia juntar Várias pessoas Ou seja Ia aglomerar as pessoas E anunciou o seguinte Que a inscrição de novos CPFs Poderá ser feita pela internet Sem custo Para cidadãos De qualquer idade A medida é importante Porque pais e mães de famílias Com direito ao benefício Precisam informar o CPF De todos os filhos A inscrição começa A partir de hoje Terça-feira Tá ok pessoal? Então entra lá no sitezinho Da Receita Federal E já faz essa aí Essa adesão aí do CPF Já cria esse CPF Para essa pessoa Que não tem CPF Em especial crianças Então assistam o vídeo Até o final Que é muito importante Essas dicas É muito importante Tá ok? E vamos lá Para outro ponto aqui Crucial Tá? Outro ponto crucial Todo mundo terá A resposta Essa semana Quem deve Quem teve o pedido Negado Vai fazer o que? O governo Vai disponibilizar Uma ferramenta Para que você possa Interpor aí Um recurso Para que você possa Entrar com um recurso E essas pessoas Que tiveram o pedido Negado Mesmo estando qualificadas Tá? Possam recorrer E ter direito A receber o seu auxílio Quando vou poder sacar Nós falamos aí A partir do dia 27 Tá? Para aquelas pessoas Que tem a conta digital E as outras contas Que foram depositadas Na Caixa Econômica Ou no Banco do Brasil Quem já tem Cade Único Vai receber como? Daquela maneira Que eu falei anteriormente Nos vídeos anteriores E a proposta De ampliação do Senado Qual é essa proposta? Um exemplo Vou dar dois exemplos aqui É em relação Aquelas pessoas Microempreendedores individuais Que fizeram Preenchimento Pelo aplicativo E declararam O imposto de renda Em 2018 Acima de 28 mil Essas pessoas Que declararam O imposto de renda Acima de 28 mil No momento Não irão Não estão aptas A receber O auxílio Tá ok? Mas o Senado Já derrubou Essa medida Só está aguardando Agora a votação A mesma coisa Para os pais Que são solos Aqueles pais Que são chefes De família No momento Agora vão receber Os 600 reais Mas quando Isso for votado Novamente Receberão Os outros 600 reais Porque eles Fazem jus Ao valor De 1.200 reais Por serem Pais solteiros Então isso aí É muito simples Pessoal Tipos de beneficiários Pessoal do Bolsa Família Vai receber automático Hoje eu estarei postando Outro vídeo Porque a Caixa Publicou Outro calendário Para o pessoal Do Bolsa Família De acordo com o NIS E eu vou passar Para vocês Por isso é importante Se inscrevam no canal Ativem o sininho E compartilhem Com o máximo De pessoas Que vocês puderem Principalmente Aquelas pessoas Que possuem o Bolsa Família Que eu vou passar Outro calendário Que a Caixa Já atualizou Isso aí Tá ok? Já tem Cade Único Só aguardar E baixar o aplicativo Caixa tem Então muitas pessoas Estão dizendo Ainda está em análise Eu tenho conta No Banco do Brasil E na Caixa Ainda não recebi Infelizmente Pessoal É só aguardar Nós Só nos resta Aguardar Principalmente Para esse pessoal Do Cade Único E quem também Tem um Cade Único Mas não tem conta Faz aquela conta digital Aconselho a vocês Baixarem esse aplicativo Caixa tem Porque eu acredito Que por meio dele Vocês saberão primeiro Do que O aplicativo Do Caixa Emergencial Ou então Daquele aplicativo Da Caixa normal Não tem o Cade Único As pessoas Que não tem Cade Único Fazer o pedido Pelo site Da Caixa Econômica Federal Ou pelo aplicativo O microempreendedor Os informais E os informais Contribuintes com o INSS Isso é Tranquilo Mamão com açúcar Pessoal Certo Então O que é que eu peço Para vocês Restou Alguma dúvida Se restou Alguma dúvida Coloca aí nos comentários Me perguntem Também podem Entrar em contato Comigo por meio Do Instagram Me segue lá No Instagram Estava lá no início Também está na descrição Aqui no Instagram Façam as perguntas Por escrito Que eu respondo Por áudio Tá ok Infelizmente Se colocarem por áudio Eu não vou poder Responder por áudio Eu tenho que ler E respondo por áudio Mas Não posso escutar Por áudio As perguntas de vocês Beleza galera Então se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com o máximo De pessoas Fiquem com Deus Valeu Falou E fui E fui E se inscreve no canal